Bom, hora de levar aqui o mochilão pra fazer umas repadas antes de ir. Essa alça aqui, ela tá praticamente metade arrebentada. Então, vou levar lá no sapateiro pra ele fazer aquela costura legal com aquela linha, né? Máquina mais forte. Pra tá pronta pra poder ir. Mas antes, eu quero voltar alguns meses. Foram os últimos quatro meses que eu passei com a minha família, depois de ficar dois anos longe. Nada me dá mais orgulho que ter um grande motivo de voltar pra casa. E ver o apoio que minha família me dá. Meu pai. Ei, mãe. Meu pai. Hora de terminar de fazer as malas. Estou indo embora. Não sei quando eu volto. Então, é preciso checar os últimos detalhes. Basicamente, esses são alguns itens que eu levo comigo na mala de mão. Carteira de vacina, câmera, cadeado, doce, dinheiro, toalha, fotos, acessórios, pendrive, chip da Easy Sim4U, bandeira do Brasil e também os dois passaportes, o antigo e o novo. Toda escolha tem suas consequências. Tchau, filha. Vai com Deus, tá? Saudade. Não existe tradução pra nenhuma língua. A história de quem quer ir, viver o mundo, já vem com aquele sentimento de saudade. Aquele abraço que você não quer soltar. Aquele sorriso que você não sabe quando verá de novo. Beijo. Deus abençoe, mãe. É com Deus. Sem limite. Sem limite. Tchau. 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 É com Deus, tchau. Essa talvez seja a dor mais necessária da vida. Conhecer o mundo, lugares e pessoas é muito bom. Mas a pior parte na hora de ir embora é não saber quantos dias, meses ou anos vamos matar a saudade de novo. Eu optei por esse estilo de vida alternativo. Um estilo nômade que me dá a flexibilidade de estar onde eu quero estar. De fazer o que eu quero fazer. Pra vocês terem ideia, a gente almoçou aqui a primeira refeição. Era 5 da tarde lá no Brasil. 5 e meia, 6 horas. 1 da manhã. 1 da manhã. E agora a gente vai tomar o café. E agora são 1 e 10 da manhã no Brasil. 5 e 10 da manhã na Espanha. E só agora eles vão começar a servir o café da manhã. Ou seja, a gente vai ter um sono de lareja, só que veio uma troncola e isso caiu tudo aqui no sábado de mim. Molhou o chão, molhou a coleta. E o café da manhã da ideia tem uma saladinha de fruta, um bolinho, provavelmente de laranja, um palcozinho frio e um chocolate. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL